Oi amigos, tô no casamento aqui da minha prima Eu não filmei antes porque eu sou retardada e esqueci E agora E aí gente A gente tá na igreja e vai depois até a festa E eu vou filmar tudo pra vocês E vai ser um vlog topper Topper Já tem uma missão hoje, viu? Que missão? Aqui, ó, disse que ia tirar foto pra você, ó Ah é? Que isso, cara Dá oi pro vídeo pra sair no canal Vai lá, ó, vai sair no vídeo, ó É vídeo, tá? É vídeo Tchau! 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 Amém. 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 Acabou? Nossa, que bonitos essas espinhas hein? Qual? Uhum. Qual? É gente, essa aqui é minha prima. Ela chama Virginia também. Só pra vocês dar a ideia. E agora partiu festa. Que ninguém é obrigado a nada Olha lá o drone É porque no casamento lá em Portugal Nós somos a lei Vamos lá E aí E aí Vamos lá E aí Olha Olha Vai galera Vai galera Vai galera Vai galera Vai galera Bora bebê Eu tô solteiro de todo Eu tô solteiro Olha amigos Uuuuh Uuuuh Gente Eu vim até pro lugar mais reservado Pra falar com vocês Vocês acreditam Eu peguei o buquê Eu preciso ter pedido em casamento agora Vocês não estão entendendo Se você não me pedir em casamento Você vai ver tá Eu estou seis meses Seis meses Seis meses Amigos Acabou que o vídeo vai acabar Aqui É isso A gente tá aqui na festa Já foi todo mundo embora Só estamos mais íntimos Bebendo Sempre rola né Meu cheiro Seguidas horas Minha moto tá de Traveco Seguidas horas Deixou às 5 horas da manhã Espero que vocês tenham gostado do vlog Fiz o maior carinho mostrando o casamento da minha prima Foi topper E é isso Um beijo até o próximo vídeo Tchau